Olá pessoal, estamos aqui quase terminando várias Mishnayot curtinhas do Perek Yudzayim. Estamos na penúltima Mishnah, Mishnah Zayim. Agora a Mishnah vai falar, ela sai desse assunto um pouquinho dos utensílios, vai falar um pouquinho sobre construção. Vamos ver o que ela fala sobre a persiana, um tipo de janela. Na Belézia diz, se ela está amarrada, essas madeiras que ficam suspensas com fios, com cordas, como uma persiana mesmo, a gente pode usar ela para bloquear a luz, bloquear a janela no Shabbat, já que a persiana já estava amarrada e suspensa, faz parte dessa estrutura. Ela não é considerada que eu estou construindo algo no Shabbat ao abrir e fechar a persiana. Ve'im lav, mas se ela não estava amarrada nem suspensa, então a gente não vai poder bloquear a janela, fechar essa persiana. Nos dois casos a gente pode sim fechar a persiana, porque na visão dos Shabbat, é permitido fazer algo temporário a uma estrutura já existente. Já que a persiana já estava pronta antes, eu já vou abrir e fechar, é uma coisa provisória, então não tem problema nenhum, não é considerado construir. Tá bom, pessoal? Hazakubarur, até a próxima última Mishnah.